você clicou no meu vídeo promete assistir até o fim é um vídeo sobre trilha sonora o que você achou dessa essa é uma música que te anima que te dá força força para continuar a lutar só de ouvir essa música já me dá vontade de falar frases motivacionais e dizer que você vai superar todos os obstáculos a vida é agora você precisa criar vídeos e claro você também precisa se inscrever aqui no nosso canal no youtube olá como vocês acabaram de observar a trilha sonora é quem conduz as emoções do telespectador ela é tão o mais importante que as imagens que são mostradas na tela você já está compreendendo aonde eu quero chegar então tome nota uma música bem elaborada pode te trazer memórias alegres e felizes imagine agora um parque de diversões um desenho animado eu nem mostrei nada aqui na tela mas somente o áudio do meu vídeo já fez isso por você com essa música me deu até vontade de rir rir a ah e ah você sabe qual a diferença de uma risada feliz de uma risada macabra você sabe qual a diferença de uma risada feliz de uma risada macabra a trilha sonora olha como uma música pode mudar o clima de uma cena. Imagina um filme de suspense. A trilha sonora é responsável sozinha por 90% do seu medo. A música até diz quando você vai levar um susto e mesmo assim você toma um susto. Chega de suspense! Está começando agora a música que parece a de um telejornal. E já está na hora de mostrar qual é o site onde eu baixei todas essas músicas. É o artlist.io. Nesse site você pode pesquisar por tema, gênero, instrumento ou até qual é o sentimento que você está buscando provocar nas pessoas que estão assistindo. Se você tem uma produtora de vídeos, esse site é excelente para você. Tem uma boa variedade de músicas e toda a semana tem música nova. A grande vantagem dele é que ao pagar uma anuidade você pode baixar quantas músicas quiser. E olha que legal! Todas as músicas que você conseguir baixar você tem licença vitalícia para usar como quiser. Se você quer trazer mais emoção para os seus vídeos, nós, os irmãos Marios, recomendamos o artlist. Para acessar é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Acessando pelo nosso link você ganha dois meses de assinatura quando assinar o serviço. Gostou do vídeo? Então dá aquele joinha e se inscreva no canal para ver mais vídeos sobre o mundo do audiovisual. Por hoje é só. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho